Fala Pitmaníacos, beleza? Galera, aqui é o Ravne, e hoje eu tava todo empolgado, todo animado aí pra fazer um vídeo bem bacana pra vocês, falando aí sobre um tema aí que eu ainda vou abordar no canal. Infelizmente eu recebi a notícia aí da morte do Gabriel Diniz, um cantor, né? Dono do hit aí, o nome dela é Jennifer. Como muitos de vocês sabem aí, eu sou cantor também, eu vivo essa busca desse sonho aí, que é muito difícil aqui no Brasil você fazer um trabalho legal com a música e tudo mais. E galera, eu tava animadão, tava feliz, a beça, e quando eu liguei a televisão que eu vi essa notícia ali, é... fiquei bem desanimado, sabe? Aqui. Falando aí sobre a morte dele. E galera, desanimei, ia fazer um vídeo bem bacana, ia falar um tema aí, tava empolgadão, botei até a blusa aqui que eu ganhei de um inscrito do canal. Peço desculpa pra vocês a ausência de vídeos. Eu ia fazer o vídeo, tava todo empolgado aqui com essa notícia aí, infelizmente, pô, sou ser humano. E fiquei muito triste, muito chateado e perdi um pouco do foco do que eu ia fazer. E vou deixar pra amanhã pra gravar esse vídeo com mais calma, porque a cabeça... com essa notícia aí fiquei meio chateado, meio triste. E vou deixar pra gravar depois e... de repente eu mostro só alguma coisinha dos cachorros aí pra vocês, pra não passar em branco esse vídeo aí. E meus sentimentos a toda a família aí do Gabriel Diniz. Eu sinto muito que é muito triste, né? Um rapaz jovem, tinha basicamente a mesma idade que eu, e faleceu aí tão jovem, tão sucesso, pô, no auge. Tava começando, né, o auge do sucesso dele e aconteceu essa fatalidade. É muito triste, né? E não tem nem palavras pra descrever isso aí. Tá bom? Então meus sentimentos aí, a família do Gabriel Diniz e todo mundo aí. E é isso, galera. Desculpa aí a ausência de vídeos, eu tô voltando aí aos pouquinhos aí a gravar. E vou fazer um conteúdo bem legal pra vocês, mas hoje eu perdi o clima, tá bom, galera? Tamo junto aí. Até o próximo. Então, galera, o pessoal continua perguntando muito aí qual a ração que eu tô usando. E assim, eu não fico preso numa única ração, não, sabe? Se eu tivesse que escolher, eu ficaria ou com a Proplan ou com a Premier, que são as rações aí que eu mais gosto. Só que eu tô dando uma que é muito, muito boa. Algumas pessoas dizem até que é melhor do que a Premier e até que é melhor do que a Proplan. Tá bom? Aí eu vou mostrar pra vocês aí, eu vou virar a câmera. Vou mostrar pra vocês como é que é a ração, como é que é o grão dela. É Dog Excelência. Tô fazendo propaganda aqui, não tô ganhando nada dessa marca. Até pouco tempo eu nem conhecia, mas conversando com alguns criadores, alguns amigos que já tem mais tempo aí na criação, falou que é uma ração muito boa, comecei a dar, gostei. Reduziu muito aí as fezes dos cães, dá uma reduzida no cheiro também e o pelo fica melhor, fica mais bonito. Tô gostando muito dela e pretendo continuar, porque tá assim, um preço bem bacana. Vou mostrar pra vocês aqui, deixa eu virar a câmera aqui. Aí galera, a ração é essa daí, Dog Excelência. Tá vendo? Já tem até que o Pidimax tá acabando. É muito boa, a ração Super Premium. É... Aqui. Super Premium. Ração muito boa. É... O grão dela, o grão dela bem... Isso aqui é de filhote. Des filhote. Então, a ração boa, entendeu? A remena, como... Eu achei que a remena tava grávida. Tava dando essa de filhote também, mas infelizmente a barriga da remena não pegou, né? Não veio filhotes, infelizmente. Mas Deus sabe o que faz. E... É isso, tô gostando muito dessa ração aí. Eu vou levar lá pros cães lá. Soltar eles um pouquinho e mostrar pra vocês. Então galera, aí eu misturei a ração aqui, ó. É... Misturei com um pouco de ovo, tá? Essa ração, ela já tem um índice proteico muito bom. É... 30% de proteína. E pra adulto, é... Eu acho que é 26 ou 28. É um negócio assim também muito boa. Mas aí eu coloquei o ovo aqui pra dar uma liga. Eu tô utilizando o Ameno Monster. A partir de hoje eu tô começando a utilizar o Ameno Monster aí. Aí pra... Pra agarrar na ração, né? Pra fazer aquela consistência, é bom tá... Utilizando aí o... Não nem abri ainda, tava lacrado. Abrindo agora. Tem um cheirinho bom de baunilha. É... O cheirinho melhor do que o cheiro do... O cheiro é melhor do que o cheiro do Ameno Mix. O Ameno Mix ele tem um cheiro meio azedo, sei lá, esquisito. O Ameno Monster não. O Ameno Monster ele tem esse cheirinho mais gostoso. Aí tô colocando aqui pra todo mundo. Eu tava dando individual só pro King. Entendeu? Porque o King tava muito magrinho. O King ficou doente, como vocês bem sabem. Já falei um milhão de vezes. É... Mas ainda tem gente que pergunta... Poxa, por que que o King tá magrinho e tal? Ele tá magrinho porque ele ficou doente, muito mal. Quase morreu. Quase perdi o King. Tanto que os irmãos dele tão tudo bonitão, tudo fortão. Graças a Deus ninguém sofreu nada. Mas o King teve esse probleminha. Então eu tô dando o Ameno Monster aí pra tropa. Pra eles. Aí eu vou e coloco o ovo, ó. Que aí o ovo faz com que o Ameno Monster agarre, ó. Bem na ração. E não fique só no fundo do pote. Tá vendo? Já até sumiu o Ameno Monster aqui. Porque... Você vê que o ovo ele absorve. Não fica nada no fundo do pote. Tá vendo? Eu tive que aumentar o pote, né? Porque a remena tava aqui em casa. Infelizmente. Como a barriga não pegou, a remena vai voltar pra Natália. Que era a proprietária dela. Tá? Esse ano aí na criação um monte de coisa deu errado pra mim. Mas eu tô entregando, amor de Deus, né, cara? Porque o papai do céu é que sabe das coisas. Como eu falei com vocês. Deu um monte de coisa errada. Troquei de blusa ali. Porque a gente vai lá em cima limpar, né, galera? Aí sabe como é que é. O cachorro pula. Se eu tiver com camisa branca, já era. Aí eu botei o Ameno Monster aqui. Narração. Eu vou lá servir ele. E vou soltar eles um pouquinho. E vou filmar pra vocês. Valeu. Vamos filmar. Fala, galera. É, beleza? O King ali. Tá de castigo. Tava solto aqui. Querendo montar em todo mundo. Aí tá bolado ali. Né, King? Cara, ele ainda tá com um problemê no pelo ainda. Mas eu tô tratando. Graças a Deus tá melhorando. O moleque tá bonito. Tá cabissurdo. Tá ficando muito maneiro ele. Expressão. Frentão. Aí. Filhote aí. Maori. Morde, morde. Tá com a cara toda arranhada. Que fica brigando com o King. Aluna ali. Minha princesa. Aluna. Aí, filhotinha aí. Filha do Berzila. Tá aí no barraco ainda. Olha o Hurricane. Olha o Hurricane. Olha o moleque aí. O King tava aqui solto com eles brincando. Mas aí eu prendi ele que, pô. Ele tava pulando em cima dos cachorros querendo montar. Esse vacilão. Aí tô aqui limpando o canil aqui. Botando eles pra comer. Botando eles pra comer. Olha o safadinho. Safadinho não, safadão. Olha o King. Vem cá, vem. Ô, mamãe. Olha o moleque. O moleque bonito demais. Só tá de cachorro porque... Tá aprontando. Tá aprontando. Aqui, sobe aqui, filho. Aqui, King. Não, você não sabe. Vai, mamãe, viu? Só a mamãe ele vem. Não, mamãe. O moleque tá grandão, ó. Faz um rio. Mancha, mulher. Ela é da Besmo, mas Besmo. Besmo, né? Isso. Foi na cara, né? Foi na cara? Na boca? É isso aí. Meu amordão. Tá com o meu ginho, no meu cachorrinho. Um cheirinho de carne. Cheirinho de ração, né? Isso que é uma verdadeira bebida. É, amiga. É, amiga. É, amiga. É isso, ó, gorda. É isso, ó, gorda. Tá perrando o meu rô, Camitinho. É, ele é muito lindo. Ó o irmão dele aí, o Hurricane. O cachorro com quatro meses já tá quase da altura dele, ó. Lembra a expressão. Só que o King é filho do Zangief Neto e o Hurricane é filho do Berzila. Acabou de fazer quatro meses. Luna, vem cá. Sem pular. Luna, Maori. Maori parece até com a Luna, ó. As duas olhando assim parece até que... A Maori tá com nove meses. Filhotona. Ela tem a pegada Red Lion, então não vai crescer muito mais do que isso de altura. A cachorrinha é grossa. Porque no vídeo não mostra legal, mas ela é bem... Bem grossinha, ela. Eles ficam seguindo a gente da receita. Ó o Hurricane. Ô, mulher, quer ir. Esse aí que eu escolhi pra mim. Filhotão, filho do Berzila. King tá ali bolado, ali dentro. Daqui a pouco eu vou soltar ele e ele não fica preso, não. Ele é o único cachorro daqui que fica solto. Ele é a Luna. Ô, bebê de mamãe. Ele quer lamber minha cala. Não, tá buba de mamãe. Deixar o cachorro lamber tua boca, que nojeira. É bebê, é meu filho. Descensa. É filho chato de mamãe. É outro filho chato. Olha o irmão também. É, os dois perturbados. Os machos aqui é tudo perturbado. É um grude com o King. Olha lá, fica perturbando. Depois fica com a cara toda machada. Assim não, King. Ele é bebê. Ele já tá bolado que ele tá preso. Deixa ele, não que é brincadeira. Tá puto. Daqui a pouco eu vou te soltar. É de castigo. É de castigo. Isso aí. É de castigo. É de castigo. É de castigo. Obrigado.